Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, antes de mais nada, comenta aqui o que vocês acham de Nádia Pessoa, hein? Vocês gostam dela? Sim, não? E hoje ela esteve no programa Fofocalizando, e aí fica a pergunta no ar, né? Ela hoje participou do programa das fofocas, será que ela vai pegar o lugar da Lívia Andrade, hein? Quem vocês preferem nesse programa, hein? Comenta aí se vocês gostam da Nádia e também essa questão aí em relação, ó, quem sabe ela apresentar aí, né? Está ali no Fofocalizando, e aí? O que vocês acham? Então galera, vamos aqui direto e reto ao que aconteceu nessa entrevista, mas antes peço para vocês se inscreverem no canal, mais de 80% tem falado isso aqui, veem os vídeos e se esquecem de se inscrever, então se inscreve já, antes que você esqueça, e também deixa o seu like. Nádia Pessoa fez uma participação no programa Fofocalizando SBT nesta segunda-feira, hoje dia 7 de janeiro. Na ocasião, Nádia foi entrevistada por Léo Dias, onde foi perguntada pelo seu novo programa Tudo ou Nádia, que está sendo transmitido pelo Play Plus da Rede Record. Nádia disse que o programa está muito bom, e que nada é armado, tudo é super natural, e mostra claramente como é o seu dia a dia dela com seu marido Vinícius de Black. Durante a entrevista, o Leão Lobo perguntou para Nádia como é que ele aguenta conviver com ela, uma vez que ela é uma mulher muito difícil, ok? Ele também disse que conhece de Black há mais tempo que ela, e que ele seria uma pessoa bastante calma. Nesse momento, ficou um clima aí, meio estranho, porque Leão Lobo deixou claro que é contra as atitudes de Nádia. Nádia, então, se defendeu e disse que é uma pessoa muito verdadeira, e que foi totalmente injustiçada na fazenda, respondendo ao que Leão disse, uma vez que ele falou também que ela parecia atacar as pessoas. Nádia também falou que no Power Club, ela não pôde ser quem ela realmente era, porque seu marido sempre contia as suas reações, e na fazenda, por ela estar sozinha, conseguiu se expressar mais e defender todos os seus contos de vista. Além disso, como eu disse lá no início do vídeo, ela acompanhou o programa inteiro, e comentou as fofocas dos famosos com os apresentadores. E aí, mais uma vez, fica a pergunta, será que ela será contratada pelo SBT? Talvez aí no lugar de Lívia Andrade, hein? Já que Lívia Andrade está de férias, o que vocês acham? Comenta aqui, deixa a sua opinião, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal, repito, não se esquece, mais de 80% das pessoas vêm até aqui, se esquece, então, você não será esse, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, e fiquem quando eu...